Fala, tecker! Hoje eu quero testar o novo formato de conteúdo aqui com vocês. A ideia é que agora aqui no TechZoom e no techcast.com.br você encontre também alguns podcasts. E a ideia é a gente publicar estes podcasts, estes conteúdos em áudio, de uma forma que você também possa consumir tanto no YouTube, quanto no Spotify, quanto no Google Podcast, enfim, é onde você quiser. E o mais legal, você agora pode minimizar aí o seu navegador e continuar escutando. E o primeiro podcast que vocês vão conhecer e vão ver aqui no TechZoom e também no techcast.com.br é o Paycast. É uma parceria entre o eMasters e o pessoal da PayGo. E é um conteúdo super legal, um conteúdo rico, um conteúdo técnico e que tem tudo a ver com o mundo do desenvolvimento web. Agora eu convido vocês, meus amigos e amigas techr, para conhecerem o Paycast, o podcast da PayGo com o pessoal do eMasters, que eu tive o prazer de editar. Então deixa aí nos comentários o que vocês acham deste tipo de conteúdo. Este primeiro não tem imagem, mas os próximos, aqueles que serão produzidos aqui no Bunker Techr, vão ter imagem. Então, vai ser uma coisa audio-imagem e eu quero saber o que vocês acham, porque nós somos uma família e tudo que eu vou lançar e quero lançar no TechZoom e no techcast.com.br, eu gosto de conversar com vocês antes, porque assim eu consigo fazer um conteúdo relevante para todo mundo que segue o TechZoom e que agora também vai seguir o TechCast. Então fique com o primeiro episódio do Paycast da galera do PayGo e do eMasters. Bem-vindo ao Paycast! Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro Paycast, o podcast da PayGo. Eu sou Rafael Chinaglia, jornalista e serei o seu host. Hoje a gente fala sobre integrações técnicas entre sistemas. E para falar sobre esse assunto tão importante, eu convido duas pessoas incríveis, especialistas deste assunto. Vou pedir para que elas se apresentem para vocês que estão ouvindo a gente. Diego Alves é o primeiro. E aí, Diego, bem-vindo! Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui com vocês para fazer esse bate-papo. Eu trabalho aqui na PayGo já há alguns anos, na verdade, bons anos, né? E eu faço parte do time de relacionamento com desenvolvedores aqui. Uma das nossas missões é ajudar os nossos parceiros adentro daquele stack de tecnologia que a PayGo pode te oferecer e guiá-los para qual melhor atende a sua necessidade. Show de bola! E eu chamo também Leonardo Fagnani. Bem-vindo, Léo! Tudo bem, Rafael? Boa tarde. Muito prazer falar com todos aí. Eu sou o Leonardo Fagnani. Eu sou gerente de serviços de cibersegurança na NetSecurity. É uma empresa de segurança e informação que está no Brasil e nos principais países do mundo há 22 anos. Está quase 23 já. Eu sou originalmente formado em desenvolvimento de sistemas. Todo o meu background é técnico em desenvolvimento de sistemas. Sou pós-graduado em Engenharia de Software, então minha grande paixão é software. Tenho mais duas pós-graduações, uma em gestão de projetos e um MBA internacional em gestão de negócios. Mas meu grande core e minha grande paixão é tecnologia, é desenvolvimento de sistemas. Então é isso aí. Maravilha! Deu para ver que os dois são feras no assunto, né? Mas antes da gente começar o bate-papo, eu quero falar para você que está ouvindo a gente sobre o projeto PayGo Integra, criado em uma parceria entre a PayGo e o eMasters para fomentar conteúdos técnicos voltados para desenvolvedores da PayGo e seus clientes que fazem integrações com os produtos PayGo. Basta acessar então o site dev.paygo.com.br, dev.developers.paygo.com.br. No site você vai encontrar explicações sobre cada produto PayGo, orientações para as integrações, além de artigos explicativos, vídeos e os acessos para os canais Slack e GitHub. Bom, então vamos lá. Começar o bate-papo falando sobre integrações de sistemas. Esse é um tema muito amplo e fica sempre aquela dúvida, né? O que é que está em alta nesse assunto, né? Nesse podcast a gente vai entender sobre isso. Quais são alguns dos métodos de integrações que são utilizados atualmente nesse momento? Dentre eles, qual vocês mais utilizam, hein? Eu destacaria duas, o SOAP e o REST. O SOAP, pelo tempo de vida que essa arquitetura possui, ela já foi muito amadurecida por todas as companhias que utilizaram dessa arquitetura. Eu vejo também que o REST, ele vem ganhando bastante espaço, né? Muitas empresas vêm adotando essa arquitetura de integração para os seus sistemas. Inclusive aqui na PayGo, nós temos aplicações que utilizam dessa arquitetura REST. Bom, e quando eu preciso fazer algum nível de demonstração, fazer algum teste, eu utilizo o arquitetura REST. Eu tenho um pouco mais de familiaridade com essa arquitetura. Maravilha. E você, Léo? A minha resposta é muito parecida com a do nosso amigo Diego. Eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de sistemas em 2005. E naquela época, a comunicação entre sistemas era feita por troca de arquivos. No método EDI, né? EDI. Então era arquivo de texto que vai para lá, arquivo de texto que vem para cá. Hoje em dia, a gente tem aí muito no mercado, nos sistemas mais antigos, usamos aí o modelo SOAP, né? Que é feito através de troca de arquivo XML. É muito usado ainda, né? E nos últimos, talvez, não vou dizer nem 10 anos, um pouco menos do que isso, a gente tem o método REST, que é por meio de arquivos JSON, né? Que é muito mais simples, muito mais moderno, muito mais seguro, muito mais íntegro. Então são os três principais métodos que eu já trabalhei e que conheço bem. Maravilha. Agora, como que vocês se veem no dia a dia de vocês na integração de sistemas? E quais os principais desafios que vocês identificam nesse processo? Eu acho que, talvez, o principal desafio que eu enfrento nesses anos aí, pensando em tecnologia, não só na questão de integração de sistemas, mas nesse ponto principalmente, é a documentação. ter uma documentação íntegra, ter uma documentação sempre atualizada, ter uma documentação sempre correta com os métodos que a gente tem. E um outro grande desafio que vem crescendo muito nos últimos anos é a questão de segurança, né? Porque quando a gente está trocando comunicação, trocando informações entre os sistemas, integração entre os sistemas é isso, é trocar a informação de um lado para o outro. E hoje, na era da informação que a gente vive, a informação é a grande moeda, né? Então, se a gente não pensar numa integração entre os sistemas e pensar em camadas de segurança para garantir a correta segurança no tráfego das informações, eu acho que tem tão grandes possibilidades de insucesso em projetos de integração entre os sistemas. Legal. E você, Diego? O Léo foi cirúrgico nessa colocação, de ter uma DOC, um bom mecanismo de segurança. Bom, além desses pontos, eu diria que uma boa comunicação entre os times é parte fundamental. Veja só, o Léo acabou de citar o ponto da segurança. É muito importante estar alinhado com o compliance de segurança. Então, ninguém melhor que os integrantes desse time para ajudar os desenvolvedores a superar esse obstáculo desde sua concepção. Outro ponto que eu entendo ser muito importante é adequar o seu projeto a um padrão de boas práticas. MVVM, MVC, aqui eu não estou fazendo nenhuma defesa entre esses modelos. E aí, pessoal, cada um deve escolher o que melhor se encaixa ao projeto, ao mindset do time, da empresa. Nesse aspecto, é só ruim não ter um. Sair escrevendo um código sem separar o que é interface com o usuário, o que é lógica, o que é escrito em banco, por exemplo, vai dificultar a vida do amigo dev, a vida do seu amigo dev que vai pegar esse código lá na frente para dar um nível de manutenção. Na verdade, fica ruim para quem criou até, pois implementar aquela melhoria que faria uma escrita em banco mais performática, mais rápida, pode ser traumática. Itens muito bem lembrados por vocês dois, né? Agora, existe algum case de sucesso que ficou gravado na mente de vocês? Algum grande desafio que foi superado para que a integração entre sistemas desse muito, certo? Rafa, eu me recordo de um cliente que nos apresentou dois grandes desafios. O primeiro era automatizar o processo de venda realizado no telefone. E nessa operação, tinha uma gravante que era o chargeback. E aqui, rapidamente, para quem não sabe o que é um chargeback, bom, o chargeback nada mais é do que uma venda cancelada pela bandeira ou o banco que emitiu aquele cartão. E isso acontece quando o portador do cartão não reconhece aquela compra. Então, na prática, como seria isso? Bom, o portador liga na central de atendimento ou da bandeira ou do banco que emitiu aquele cartão, né? E fala que não reconhece aquela compra. Claro que nessa ação passa por uma análise, mas normalmente a venda é cancelada. Então, isso é um chargeback, né? Bom, o segundo desafio era automatizar o pagamento que era feito lá no delivery. Para o nosso primeiro desafio, nós usamos o nosso gueto de pagamentos. E de cara, já conseguimos dar bons resultados para o nosso cliente. Com o nosso processo, o link de pagamento era enviado diretamente para o portador do cartão. E com isso, nós eliminamos os erros de anotação de dados, né? Isso porque no processo antigo, o cliente anotava os dados de cartão em uma espécie de formulário para que somente mais tarde outro time submetesse aqueles dados a um processo transacional. Então, nós eliminamos os erros nessa etapa. Os erros de anotação, né? Possível, ao invés de anotar um número, ia anotar outro. Bem como também um possível vazamento de dados de cartão. Porque, veja, o time comercial anotava os dados de cartão em um formulário e isso transitava entre outros times dentro da empresa, né? Então, a fragilidade nessa etapa era bem grande. E os ganhos não foi só nessa etapa, né? Na hora da venda. Nós também conseguimos automatizar o controle do time financeiro. Pois, neste processo, também foram automatizados os retornos dos dados das transações. Com isso, facilitando o processo de consultação de transação. E por meio de callbacks e consultas que era realizada nessa etapa, né? Já em nosso segundo desafio, nós disponibilizamos uma arquitetura tipo o STF via web service para esse cliente. Lembro que nessa operação, a exposição do nosso cliente era ainda maior. Erros como digitação de valor, tipo de operação, se crédito ou débito. Na hora ali de fazer a venda, se o entregador selecionasse débito ao invés de crédito ou crédito ao invés de débito, isso gerava um desconforto tanto para o cliente como para o portador do cartão. Possíveis fraudes, né? Como POS pirata, ou seja, aquele POS que tem ali os dados do estabelecimento, mas na verdade não está fazendo venda para aquele estabelecimento, né? E até no processo da conciliação, que também era manual, porque o time, quando o time de analistas, né? Recebiam aqueles comprovantes de venda, eles tinham que ficar digitando aqueles dados no RP. ou seja, e é desde o nascimento da venda até na conciliação de recebíveis. E nesse POS TF via Web Service, que carinhosamente a gente chama ele de POS Control Pay, o cliente, ele injeta, né? Uma série de pedidos, né? Tem a pessoa de injetar um ou uma série deles, né? E quando o entregador chega até o seu destino e vai para a etapa de realizar o pagamento, né? O mesmo seleciona o número do pedido daquele cliente e o que o portador do cartão tem a fazer é inserir o cartão, digitar a sua senha e acabou. E toda essa etapa, né, era tão simplificada, porque lá atrás, né, no início, quando o nosso cliente injetava os pedidos, ele também injetava as características desse pedido. Então, ele já informava ali o valor, já informava ali o tipo de operação, se era parcelado ou não, enfim, ele injetava todas essas informações e aí o nosso pedido, quando era selecionado lá no POS, ele já carregava todos esses dados, né? Todas essas características. E praticar o item de controle financeiro, a nossa aplicação realiza um callback uma vez que a venda era concluída, né? Então, o processo de venda acabou, a nossa aplicação fazia uma chamada de callback no web service desse nosso cliente. E aí, o mesmo dispara uma consulta para o nosso sistema pegando ali os dados daquela transação. E aí, com isso, a gente também indicou esse item controle financeiro. Para nós, esse foi um grande case. Muito legal. E você, Léo, tem algum case de sucesso aí inesquecível? Legal. Tem sim. Tem algumas. Eu posso me recordar de uma que foi muito legal numa oportunidade onde uma empresa estava nascendo do zero, né? Era uma empresa que realmente precisava construir toda a sua plataforma de sistemas e ela precisava chegar no mercado o mais rápido possível, né? Essa é a grande necessidade das empresas hoje. O time to market. O quanto antes ela chegar no mercado vai dizer aí a relevância dela, né? E não adianta chegar no mercado de qualquer forma, né? A gente tem que chegar no mercado estruturado e pronto para atender o cliente. E a gente conseguiu vencer esse desafio por meio de tecnologia e por meio de integração entre os sistemas. Por meio de web services, micro serviços. Então, a gente construiu um planejamento de negócio, um roadmap de negócio, né? Um business roadmap focando na integração sistêmica, ou seja, à medida que o produto ia sendo documentado e amadurecido pela área de produtos, o time de desenvolvimento ia desenvolvendo os micro serviços, sempre micro segmentando cada um daqueles pequenos métodos, né? Cada uma daquelas APIs, né? Que a gente fala são os serviços web. Cada uma das pequenas funções e disponibilizando isso já em ambiente de produção. Então, a empresa com o CNPJ há menos de um mês já tinha em ambiente produtivo micro serviços que já dava respaldo para que a área de integração com os parceiros e com os clientes tivesse condição de integrar os sistemas e poder levar para o mercado aquela solução. Ou seja, já conseguia com pouco tempo gerar faturamento para a empresa, gerar valor para o negócio. Então, o grande case foi que através de um planejamento de micro segmentação de serviços focando no negócio sempre, claro, mas usando a tecnologia como meio a gente conseguiu garantir um time to market super rápido, a gente conseguiu levar para o cliente para o parceiro ou para o cliente final uma solução lógico, não aquela solução super completa, super full com todas as funcionalidades de largada, mas a gente foi conseguindo levar aos poucos isso para o cliente e toda semana o cliente tinha algo novo então ele conseguia testar a gente verificava a aderência se aquilo realmente era aderente ao mercado se era aderente ao cliente então se não era aderente não precisava reconstruir um sistema inteiro ele reconstruia um único método um único serviço um único módulo daquele sistema e não um sistema como um todo então toda semana através da micro segmentação dos pequenos serviços ali de internet dos web services a gente conseguia ter uma entrega nova então isso foi muito legal porque trouxe realmente uma velocidade muito legal para o negócio trouxe autonomia para os times de desenvolvimento trouxe uma agilidade super legal para os clientes para os parceiros para os fornecedores então foi um case super bacana que eu tenho um outro que eu posso compartilhar também é olhando um pouco mais para o lado da segurança eu acho que hoje em dia no mundo da internet hoje tudo é internet tudo é comunicação entre sistemas e se a gente não olhar para o lado da segurança qualquer serviço que a gente faça pensando em integração ele pode estar fadado ao fracasso porque um hacker pode interceptar essa comunicação entre sistemas que está exposta na internet e pode colocar o negócio todo a perder então hoje como especialista em desenvolvimento e especialista em segurança eu sempre falo para os meus clientes o valor de você pensar em tudo olhando para o lado da segurança e a comunicação entre sistemas ou seja o idioma que um sistema fala com outro sistema como a gente falou o SOAP o REST o EDI antigamente o SOCKET ele tem que ter sempre o lado da segurança ele tem que sempre garantir uma comunicação segura e é engano a gente pensar que apenas criptografar a requisição via HTTPS e não HTTP é o suficiente para garantir uma comunicação segura então um outro case que eu tenho é de um cliente que precisava fazer uma comunicação com um cliente dele só que ele precisava de uma comunicação extremamente segura ele não podia correr nenhum tipo de risco é dessa dessa informação que está sendo trafegada vazar então a gente criou é diversas camadas de proteção diversas camadas de integração entre o sistema entre os sistemas colocamos é serviços de segurança no meio colocamos é escutas alertas monitoramentos ou seja a gente pensou a integração entre aqueles dois sistemas é olhando muito forte pelo viés da segurança daquela informação que estava sendo trafegada a gente chegou no final do projeto com um pouquinho mais de tempo do que se a gente não olhasse para o lado da segurança é verdade mas se a gente não olhasse para o lado da segurança o objetivo do cliente não seria atingido e aí não adiantaria nada os sistemas estarem integrados porque qualquer hacker né conseguiria interceptar aquela comunicação e aquele dado aquela informação que está sendo comunicada de um lado para o outro se cair né se caísse nas mãos erradas seria uma grande perda de dano de imagem dano de faturamento e vários outros tipos de danos para o nosso cliente então foi um case muito legal porque a gente conseguiu ver realmente fazer casos de uso fazer testes de penetração né que a gente fala pen test durante a integração entre os sistemas fazer essa esses testes de esses pen test né para tentar interceptar aquela comunicação para simular como se fosse um hacker e realmente a gente não conseguiu então isso foi um grande um golaço né como a gente fala um grande marco um grande case que eu tenho aí também muito legal agora vocês conseguem listar para a gente quais os principais fundamentos que devem ser considerados para uma integração segura e também funcional essa é uma resposta bastante complexa né a gente costuma falar depende depende da necessidade é a resposta que nenhum cliente né ninguém quer ouvir essa resposta depende mas o principal fundamento né de integração entre sistemas pensando no lado da segurança é garantir né realmente a disponibilidade da informação a confidencialidade e a integridade né são aí os grandes e mais importantes pilares da segurança da informação como que eu penso um web service que seja ao mesmo tempo veloz rápido ou seja que atinja o objetivo dele de trafegar informação mas que consiga trafegar de forma segura eu posso pensar em uma comunicação criptografada de ponta a ponta por meio de um método HTTPS né pelo protocolo HTTPS ou seja por meio de um certificado digital eu posso pensar em serviços aí de segurança de empresas que prestam esse serviço de soluções de segurança e aí quando a gente pensa em solução de segurança elas vão muito além do que o que a gente está acostumado como antivírus por exemplo né existe por exemplo a questão do WAF que é Web Application FIRO né que é uma camada de segurança na ponta ou seja antes de que o antes do método antes da API acessar o outro lado ela tem uma camada de segurança ali o WAF para poder garantir que aquela comunicação que aquela requisição é uma requisição íntegra é uma requisição confiável é uma requisição idônea a gente pensa em chaves trocar chaves né de segurança ou seja os sistemas trocar chaves conhecidas não só login e senha então eu tenho um sistema que eu provê que eu vou provisionar métodos para os meus clientes seus parceiros integrar tem um login e senha ali uma chave de segurança mas ter também ali às vezes uma chave forte uma uma string aí de 256 caracteres por exemplo que ela é a cada nova requisição ela é alterada para garantir que mesmo que haja uma interceptação no meio do caminho ela não seja essa mesma chave não seja mais válida na próxima requisição de serviço mas eu acho que a grande questão realmente é olhar para a segurança antes de construir o sistema antes de construir a integração antes de construir o método e não olhar para a segurança depois que o método está construindo e aí pensar poxa como é que eu garanto a segurança apoia um certificado digital apoia um método HTTPS só isso não é o suficiente então na hora do planejamento na hora que eu estou fazendo o desenho a modelagem do sistema é construindo a arquitetura do sistema construindo o planejamento de micro segmentação de cada um dos serviços dos módulos pensar na segurança enraizada pensar na segurança neste momento e não após todo o desenvolvimento do serviço na hora que eu vou fazer a integração com o meu com o meu outro sistema com o meu parceiro com o meu cliente com o meu fornecedor e etc muito legal e você Diego concordo com o Leo sim eu concordo o aspecto da segurança deve ser um dos pilares assim como a escalabilidade ter um sistema escalável hoje em dia é parte fundamental para o negócio claro que não adianta nada um dos sistemas ter essa autocapacidade de processamento e disponibilidade se o outro não tiver ambos devem ter assim como o Leo falou sobre o aspecto de segurança estar enraizado na construção de um sistema o design de acesso a dados bem como o fluxo de dados também devem estar enraizados assim quando essas aplicações forem trocar dados entre si podem haver milhões de usuários que no máximo haverá um auto escalation de recurso para que tudo fique funcionando perfeitamente acho que o time de SRE e de infraestrutura vai querer me bater ao ouvir isso dessa maneira tão simples que eu falei mas não acredito que o Mindset é esse muito legal quero fazer agora um momento provocação para vocês qual é o maior erro dos devs nesse processo de integração entre sistemas alguma dica aí Diego eu diria que é a falta de documentação e aqui eu gostaria de separar em dois cenários no primeiro cenário é para quem está disponibilizando um conjunto de APIs ou seja construímos um sistema e agora vamos externalizar um conjunto de métodos para que outros sistemas interajam com o nosso ter uma boa documentação que explique cada método cada campo e o fluxo que deve ser respeitado é um dos erros que vejo nesse cenário já no segundo cenário é para quem construiu a integração é muito importante que ao construir uma integração haja uma documentação que explique o que cada método está fazendo sem dúvida alguma que ao criar essa documentação de integração irá facilitar em muito a vida de quem terá que pegar aquele código para fazer uma evolução ou correção eu diria que em muitas das vezes o próprio dev que construiu aquela integração é a pessoa que terá que dar algum nível de manutenção então eu diria que é a documentação ou melhor a falta de documentação é um dos principais erros que eu vejo muito legal e para você Léo alguma dica aí quais os principais erros dos devs nesse processo eu concordo em gênero número e grau essa questão da documentação ela é um grande desafio e é o maior erro na minha opinião que os desenvolvedores cometem muitas vezes o foco está no desenvolvimento afinal essa é a função dele desenvolver muitas vezes o dev não pensa que se ele não documentar aquele método que ele está escrevendo por meio de comentário no código por meio de comentário no método por meio de uma documentação textual sobre o objetivo daquele método as regras de negócio que ali estão incluídas muitas vezes ele esquece que o colega lá do outro lado da mesa que vai integrar muitas vezes pode ser ele mesmo porque muitas vezes ele recebe a demanda para ele integrar e aí ele tem que ficar lendo o código que outra pessoa escreveu para tentar entender o objetivo de cada método fazer uma integração gastar-se muito mais tempo do que se ler uma documentação um Word um PDF com uma frase simples este método GetClients pode parecer meio óbvio que o nome do método GetClients é para obter a lista de clientes mas será que é só isso? então uma frase simples este método retorna a lista de clientes por meio de filtro pessoa cliente pessoa física ou cliente pessoa jurídica por exemplo é uma frase mas que ajuda muito na hora da da integração na hora dos desenvolvedores se conversarem uma outra coisa que eu percebo é falta de teste de estresse a gente geralmente desenvolve o método desenvolve a API faz aquele teste ali roda o teste vê que está passando certinho não está dando erro trata as exceções quando acontece um erro mas às vezes falta um pouquinho de teste de estresse teste em massa que seria isso garantir que aquele método ele funcione bem que aquele código está estruturado o bastante para um uso excessivo então quando você está falando por exemplo da PayGo que tem milhões e milhões de clientes usando seus serviços financeiros ao mesmo tempo aqueles métodos precisam estar íntegros coerentes robustos para garantir aquela carga que o negócio necessita que é onde entra o meu terceiro talvez grande erro que é o desenvolvedor ou deve não pensar na escalabilidade daquele seu método hoje a gente fala muito sobre DevOps que é unir a parte de desenvolvimento com operação e eu acho que quando o desenvolvedor ele pensa na escalabilidade daquele método o tamanho que aquilo pode chegar ele começa a ajudar mais o seu colega da área de operação ou o seu colega de DevOps a garantir o menor erro possível na hora da execução na hora que aquele método dá a introdução maravilha agora eu quero falar com vocês sobre recomendações para quem quer começar pedir para que vocês indiquem para a gente tem dicas para quem está iniciando ou até para quem já trabalha na área e vai lidar com muitas integrações o que o profissional precisa ter ao começar a trabalhar com integrações entre sistemas existem alguns pré-requisitos macetes digamos assim métodos que devem ser avaliados previamente não existe nenhum segredo que só eu saiba não mas eu acho que quando a gente pensa em ingressar na carreira de desenvolvedor de desenvolvimento hoje em dia está muito em alta a questão de integração e de API de REST sabe de web service e eu acho que o desenvolvedor ele precisa realmente dar um passo para trás e começar entendendo o que é um sistema o que é uma aplicação o que é um web server o que é um banco de dados como que essas partes todas se conversam para que serve um sistema qual o objetivo de negócio aquele sistema necessita entender de forma muito profunda e muito profunda mesmo lógica de programação pode parecer muito óbvio mas eu vejo desenvolvedores que não tem uma lógica de programação muito apurada e aí na hora de criar um método às vezes não entendem o que é micro segmentação o que é pensar em um pedacinho bem pequenininho porque falta um pouco daquela lógica que é um dos fundamentos bem básicos que se aprende no primeiro ano da graduação falta muito disso capacidade de leitura e interpretação de documentação também é fundamental antes de sair pensando poxa peraí eu vou integrar sistemas peraí cadê aqui o Jason me dá aqui o Swagger que eu vou fazer um teste vou fazer um get fazer um post não não calma calma eu acho que dá alguns passos para trás e ter um pouco mais de bagagem antes de pensar lá na integração eu vejo que essas seriam aí as principais até meio óbvias recomendações muito legal e você Diego concorda qual é a sua recomendação bom eu acho que não vá no que é o mais hype quando a gente está começando existe muito aquela dúvida o que usar antes de ir para o que usar acho que ir um pouco na linha do que o Léo acabou de mencionar então senta leia entenda aonde e qual é o cenário que você está entrando então não necessariamente a tecnologia mais hype ela vai te entregar aquilo que você precisa e eu acho que até de alerta tecnologias muito hype elas tem que passar por um processo de amadurecimento então uma nova tecnologia ela ela precisa ser estressada ela precisa ser melhorada então eu diria que nem sempre o que é mais novo muito novo sempre é o que há de melhor não pelo contrário você tem eu diria para que as pessoas parem e reflitam com relação a isso acrescentando aos pontos que o Léo mencionou sim sim perfeito perfeito agora e quem já tem esses macetes que já sabe de tudo isso no dia a dia tem alguma dica para evoluir sim para esse profissional é justamente o contrário é fundamental que essa pessoa se recifre esteja sempre se provocando diria que a zona de conforto é muito prejudicial não só para quem é desenvolvedor mas para qualquer carreira participar de comunidades que estudam uma nova tecnologia pode ser um bom caminho para manter-se atualizado inclusive eu diria que esse profissional incomodado que busca sempre novas tecnologias sempre busca por estar aprendendo esse constante aprendizado tem um alto valor de mercado e você Leonardo qual que é a sua opinião sobre isso? concordo concordo sim concordo com o que ele falou manter-se sempre atualizado esse é o segredo na área de tecnologia em muitas áreas também mas tem algumas áreas que a mudança não é tão constante na área de tecnologia a mudança é muito constante eu me lembro que eu comecei a trabalhar com método de troca de arquivos então quando eu trabalhava comunicação entre sistemas a gente fazia troca de arquivos em texto ainda existe hoje por exemplo sistemas bancários pagamentos de boleto ainda existe muita troca de arquivo texto mas a tecnologia ele evolui muito rápido e desde então uma série de outros métodos surgiram como a gente falou no começo então a evolução da tecnologia ela é muito grande diversas linguagens de programação surgem o tempo todos simplificando muito a vida por um aspecto em outros aspectos trazendo um pouco de vamos dizer entre aspas problemas você simplifica hoje você consegue fazer integração não só com Java .NET mas você tem Python você tem uma série de outras linguagens por um lado você facilita por outro lado você cria uma nova brecha uma nova possibilidade de invasão de segurança de uma nova exploração de uma vulnerabilidade por um hacker que pode explorar uma vulnerabilidade uma tecnologia que antes não era tão comum usar nas integrações né então hoje em dia as coisas evoluem muito rápido a gente antes tinha integração só entre empresas parceiras fornecedores ou clientes hoje em dia a gente tem integração entre concorrentes se você olhar o Pix o Open Banking que são coisas que estão surgindo a gente está falando que empresas concorrentes estão se conectando estão se integrando por meio de regulamentações do Banco Central então é muito importante que a gente esteja sempre atualizado e antenado sobre o que está acontecendo no mercado então concordo 100% com o Diego Agora pensando das empresas ao iniciar esse processo de integração o que você considera que seja importante para que essas empresas estejam abertas previamente e atentas É o mindset eu acho que se a empresa quer entrar esse movimento nessa onda que não tem como ficar de fora esse tem que ser o mindset a diretoria tem que comprar essa ideia de verdade e prover recurso para isso pensar em integração de sistema é o fim é o objetivo final a gente tem que pensar no mindset ou seja todo o caminho para eu atingir esse objetivo eu tenho que reciclar tecnologia eu tenho que reciclar conhecimento muitas vezes eu tenho que reciclar time reciclar metodologia hoje a gente tem algumas metodologias por exemplo os mais comuns como o waterfall que é um método de desenvolvimento não ágil em modo cascata ou seja um passo atrás do outro mais estruturado e quando a gente pensa em integração a gente pensa em modelos mais ágeis modelos com entregas contínuas o que traz consigo outras questões como continuous integration e continuous deploy que é integração e deploy contínuo ou seja todo dia toda semana você está fazendo deploys em produção disponibilizando novas features novas funcionalidades para o seu cliente por seu parceiro em ambiente de produção então isso requer um mindset todo diferente um mindset corporativo e não só da área de tecnologia ou menos da área de desenvolvimento tem que partir da direção da presidência do board do conselho sabe sim sim tem razão e para você Diego o que você acha disso pensando nas empresas ao iniciar esse processo todo de integração o que você considera que seja importante Rafa esse é um bom ponto e eu vou na mesma linha que o Leo falou é um mindset e se pudermos separar em dois grandes clusters eu diria que no primeiro é o board da empresa eles precisam estar comprados com essa ideia e não desviar o foco nos primeiros obstáculos que esse projeto tenha pela sua frente por melhor que seja o projeto ou o plano de trabalho é fato que vai haver problemas e na minha opinião isso tudo faz parte de um ciclo você tem um ciclo de investimento de recurso o de amadurecimento e por fim o de colher os frutos já no segundo cluster eu colocaria os times os times que foram dedicados para esse projeto na prática é eles que vão fazer acontecer então ter muita responsabilidade maturidade na escolha de uma boa framework ou uma metodologia para controlar os issues desses projetos de responsabilidade dos times e sem dúvida alguma investimento de boas horas de trabalho são pontos que minha visão são necessários a grande vantagem é que após todo esse investimento o fruto pode ser uma automatização de processo que torna um SLA mais coerente para o negócio ou pode ser um novo sistema que revoluciona uma dor em comum entre os usuários por que não o que precisamos ter em mente é que a linha é tênue entre ter ou não um bom projeto o que separa é a execução pode reparar todos os serviços que consumimos em nosso dia a dia seja ele no trabalho ou na hora do lazer todos eles tem algo em comum ambos foram implantados antes disso eles eram só uma ideia então por isso que o Mindset deve estar alinhado entre todos então desde a concepção até a sua execução então eu diria que o grande protagonista para responder essa sua pergunta é o Mindset Perfeito agora a gente chega na parte aqui do nosso podcast que são as considerações finais dos nossos entrevistados o que vocês podem acrescentar para a gente aqui quero agradecer primeiramente pela oportunidade de terem vocês com a gente aqui compartilhando conhecimento e esse é o momento do jabá que vocês têm para compartilhar a vida de vocês a profissão de vocês é isso aí manda bala bom pessoal a gente gostaria a gente gostaria de agradecer demais aqui a presença do Léo que veio nos abrilhantar aqui com toda a tua bagagem todo o teu conhecimento com o nosso podcast aqui da Pegona o Paycast e falando um pouquinho sobre a nossa empresa acho que gostaria de deixar aqui a recomendação para que todos que possam participar nos ajudar a construir o nosso portal de devs aqui dentro da Payroll a ideia desse portal é sempre promover e auxiliar os nossos desenvolvedores a ter um processo de integração é disso tudo que a gente falou aqui a ter a sua jornada de integração mais tranquila mais saudável e entregar a sua a sua integração para o teu PO ou para o teu PMO lá num tempo mais curto do que aquele que foi programado sem dúvida nenhuma é um golaço e ter o apoio do nosso time para alinhar essa rapidez com garantias de segurança com garantias de que o teu código do teu acoplamento ele foi muito bem realizado aqui com o nosso stack de tecnologia sem dúvida nenhuma um dos nossos principais papéis e um dos nossos principais mindsets aqui quando a gente fala de auxiliar os nossos parceiros a se integrar muito obrigado Diego e muito obrigado também ao Léo que participou aqui com a gente compartilhou conhecimento valeu Léo brigadão eu que agradeço pessoal eu que agradeço o convite de vocês da PGO de poder participar dessa discussão muito gostosa muito leve é muito legal falar de integração entre sistemas com pessoas super capacitadas como todos vocês muito obrigado e deixar aí à disposição a NetSecurity empresa pela pelo qual eu represento eu sou o gerente da área de serviços de segurança da informação a NetSecurity é uma empresa que está no mercado de segurança há 22 anos caminhando para 23 uma das pioneiras no Brasil aí uma das principais que nasceu pensando em segurança pensando em prestar serviço de segurança é uma empresa hoje que presta serviço para o Brasil inteiro para todo tipo de cliente tamanho, porte mercado, segmento mas também para o mundo todo para algumas empresas América do Norte América Latina Europa e está pronta para apoiar empresas aí nesse desafio de integração nesse desafio da internet hoje tudo é internet tudo é segurança então acho que a segurança é vital então contem com a NetSecurity para ajudá-los em qualquer necessidade e em meu nome agradeço mais uma vez a oportunidade de participar dessa discussão maravilha Léo muito obrigado e antes de encerrar eu quero que os nossos convidados deem dicas para os nossos ouvintes as dicas dos participantes podem incluir séries livros eventos pode ser relacionado ao tema ou não vocês que decidem a bola está com vocês eu estou assistindo duas séries que eu estou gostando bastante ela tem um pouco de vínculo com o assunto que a gente vem discutindo tá eu estou assistindo Startup que é um seriado que tem três três temporadas né que fala sobre a criação de algumas empresas mas ela traz um pouco do vínculo com o mundo real o legal é que não é aquele aquele blá 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 chato do Vale do Silício né fazendo só vendendo só o peixe aí mas fala traz muito da realidade das dificuldades do empreendedorismo né do empreendedor da pessoa do empresário enfim da pessoa comum é muito legal chama Startup e uma outra também que eu terminei de assistir recentemente é Mr. Robot que fala especificamente sobre segurança também com com um pouco de romantismo aí porque senão não tem a não prende atenção mas é muito bacana para quem quer aprender um pouquinho mais sobre segurança fala também sobre muito sobre aplicações tá como é lógico que olha pelo via da segurança de invasão de prevenção de invasões mas fala também bastante sobre aplicações chama Mr. Robot bom eu indicaria um livro que recentemente eu vi chamado-se Projeto Fênix é um romance sobre TI é um livro que fala sobre um gerente de tecnologia né o Viu ele tem um desafio ali de reformular toda a sua área e seu departamento de tecnologia né mais alinhado lá com com o sucesso do negócio rola até uma pressão do chefe enfim tem é um livro bem leve bem bacana de se fazer essa leitura maravilha muito obrigado Diego Alves Leonardo Fagnani pela participação o Paycast é um oferecimento de PayGo Integra nosso site é o dev.paygo.com.br dev de developers .paygo.com.br lá tem artigos podcasts e vagas o e-mail é o dev.paygo.com.br muito obrigado aos nossos convidados e gratidão a você que acompanhou o nosso podcast esse foi o Paycast roteiro Cadu Fernandes tchau pessoal e-mail e-mail Tchau, tchau.